...as fotos dele, macieiras plantadas no campo experimental dele de Ferraz, compusidas em arames. Então, uma macieira plantada, a cada 2, 3 metros uma macieira, postes de madeira no meio das macieiras e arames laterais nesses postes. E cada galho da macieira, o Sr. Luciano Poletti podava a macieira e puxava o galho, amarrava no arame. Ele podava outro galho, amarrava outro arame coado, que nem um espinha de peixe. Eu tenho fotos disso. E a foto e jornal que eu tenho é dos anos 38, de 1938 e 39. Então, lá o jornal comigo guardado, ele demonstrando para pesquisadores do Brasil. E ninguém entendia o que era aquilo. Então, ele introduziu uma condução de macieira em amarrados de arames, que nem espinha de peixe, e isso em 1933. Ele já formou isso. Em 1936, foi o auge do início da macieira no campo experimental do Luciano Poletti, em Firas. E quando eu vi essa matéria, você vê, o pessoal fala, mas não tem culpa também. Aí eu vi uma matéria bonita, no Globo Rural, onde eu posso ou vejo. Por coincidência, 15 anos atrás, naquele domingo, me chamou a atenção no sábado, no Globo Rural, a chamada, olha uma nova condução de macieiras em arames. E eu vi essa chamada no sábado, eu achei curioso. O que é essa nova condução de macieira em Santa Catarina? Não deu outra. Quando eu vi a matéria, exatamente o mesmo modelo que o Sr. Poletti introduziu em Firas nos anos 30, que é o que ele aprendeu na Europa. Eu tenho o catálogo do Luciano Poletti, nos anos 30, que está numa moldura grande lá no nosso museu, a rua dos arames, das madeiras, espaçamento de um posto para o outro e a altura dos arames, que era o panfleto dele, dele e o Luciano Poletti. Eu fiz isso numa moldura grande e está exposto lá na nossa chave. Então, quando eu vi essa matéria, o que eu fiz? Tirei cópia desse modelo do Luciano Poletti, com matéria jornalística dele, dos anos 30. Olha o que eu estou contando, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando? E eu peguei com ele em Veloque, na época, e mandei para a redação da Rede Globo, dizendo parabéns pela matéria que se escreve sobre o Brasil, mas lembrando, isso que eu estou mandando a vocês é a prova documental do jornal de 1988, em Firas, que o Sr. Poletti introduziu esta condução no campo experimental dele em Firas nos conservam. E soltaram isso no Brasil como novidade. Não é novidade, é que passa 50, 70 anos, tudo cai no esquecimento, depois de um tempo a coisa volta como novidade. Então, eu mostrei que aquela condução que se usa no sul do Brasil, em arames compostos de madeira, amarrando os gardes da macieira nos arames, não é nada de moderno, é coisa que a Europa já fazia, em 1920, em 1910, em 1930. Era alto na França, na Itália. Eu vou entender.